Eu encostei de quebrada e os menino é chique Quando encosta na balada geral é área VIP Estoura o xandão, joga dentro de uma taça Quem gosta, gosta, então começa ali fazer fumaça Hoje voltei pra quebrada, desci pra zona norte Tô fechadão pros parceiros, sintonia do pacote Cê sabe muito bem, ela também sabe disso As mercenária vem dizendo que quer compromisso Mas se eu tiver de R1, tu vai querer também Se dá, já chamei ela pra dar um peão Se pá, a gente cola, mas sem emoção Vem cá, chega na mesa e pede o que quiser Já que encostou, vou te mostrar como se faz mulher Será, já chamei ela pra dar um peão Se pá, a gente cola, mas sem emoção Vem cá, cola na mesa e pede o que quiser Já que encostou, vou te mostrar como se faz mulher Eu encostei de quebrada e os menino é chique Quando encosta na balada geral é área VIP Estoura o xandão, joga dentro de uma taça Quem gosta, gosta, então começa ali fazer fumaça Hoje voltei pra quebrada, desci pra zona norte Tô fechadão pros parceiros, sintonia do pacote Você sabe muito bem, ela também sabe disso As mercenária vem dizendo que quer compromisso Mas se eu tiver de R1, tu vai querer também Se dá, já chamei ela pra dar um peão Se pá, a gente cola, mas sem emoção Vem cá, chega na mesa e pede o que quiser Já que encostou, vou te mostrar como se faz mulher Será? Já chamei ela pra dar um peão Se pá, a gente cola, mas sem emoção Vem cá, cola na mesa e pede o que quiser Já que encostou, vou te mostrar como se faz mulher Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau